Salve, salve galera, chegando aqui com mais uma edição do PodioCast, nosso programa em parceria com a Yamaha Racing sobre motovelocidade, o mundo das duas rodas, temos no próximo fim de semana GP da Cataluña e outros destaques aqui no PodioCast de hoje, estou como sempre na companhia de Guilherme Longo e Fausto Macieira, Fausto seja bem vindo, tivemos três corridas sensacionais da MotoGP e agora a expectativa por mais uma boa, e aí, o que vai ser desse GP da Cataluña? É isso, salve Carlos Costa, salve Guilherme Longo, salve rapaziada, ligada no PodioCast, oferecimento da Yamaha Racing Brasil e do Motosport Brasil, expectativa imensa, os espanhóis correm em casa, o Jorge Martim vem em um grande momento, vem de vitória no sábado, vitória no domingo, pontuação máxima, tem 38 pontos de frente, pode assistir o GP da Cataluña pela SPN4 com o Hamilton Rodrigues Narrandel comentando que vai continuar líder ainda que o outro adversário, no caso o Banhaia, UFC líder, faça a pontuação máxima dessa vez, e o Banhaia corre na casa do adversário, lembrando que o Mark Marques corre em casa também, vem sedento de vitórias, vem de segundos lugares, vem de um grande momento, e a gente tem também a batalha pelas vagas, mas é uma pista de 4.657 metros, a maioria das curvas para a direita são 8 direitas e 6 esquerdas, reta de 1.047 metros, uma pista anti-horário, onde a Fórmula 1 corre também, e tivemos corridas memoráveis lá no passado, especialmente em 2009, quando o Valentino Rossi bateu o Jorge Lourenço na última curva da última volta, o Lourenço nem viu por onde passou, quando viu já perdido, foi uma frustração imensa por Lourenço, mas é uma pista onde a Ducati, apesar de ser suprema ultimamente, não vence desde 2018 com quem? Jorge Lourenço, né? Então a gente tem a aprilha muito forte, né? Venceu em dobradinha no ano passado, com Alexis Pargaró e Maverick Vinhares e Jorge Martins chegando no pódio, e tivemos aquele momento insólito, né? O Carlos e Guilherme e a turma que está nos acompanhando, em 2022, quando o Alexis Pargaró achou que tinha vencido, mas não venceu, né? Faltava uma volta, e ele chegou em quinto, e a vitória foi do Zarco, não, foi do Zarco, não, foi do João Martim. Foi do Quartararo. Foi do Quartararo, não foi do Quartararo, não foi. Foi do Alex, não foi. Não, desculpe. Foi o Martim, Martim, Zarco, deixa eu ver aqui, Mir, 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 de não, estava de Ronda, estava de Suzuki. O Mir chegou no pódio, o Alex contou errado, coisa que já aconteceu também com outro piloto, quem foi campeão do mundo, Rúlia Simon, também, lá na Cataluña, eles contam errado, acho que contam errado lá, as voltas, mas é isso, grande expectativa. É, não sei se o painel lá tem alguma coisa diferente, mas essa cena do Alex Pargaró ficou muito marcada, esse dado que o Fausto traz é interessante, né, porque a gente vive um momento de dominação da Ducati na MotoGP, já duas temporadas, se vamos colocar assim, mas o retrospecto recente mostra que dá para esperar alguma imprevisibilidade aí. É, exatamente isso, bem, primeiro salve, salve para a galera que está acompanhando o nosso podcast, eu acho que esse é o ponto mais interessante, a gente está vendo uma Ducati que domina a MotoGP há duas temporadas, duas temporadas e meia, mas é uma pista que é um ponto fraco para eles. Não um ponto fraco de que a Ducati vai mal na Cataluña, mas eles não têm essa vitória desde 2018 com o Lourenço. Estão zicados. É, eu estou com a lista aqui, ó, Lourenço vence em 2018, 2019, Mark Marcos com a Honda, 20, Quartararo com a Yamaha, 21, Miguel Oliveira com a KTM, 22, que é o caso do Alex, que o Fausto comentou, foi o Quartararo com a Yamaha e ano passado o Alex Pargaró com a Aprilha. Então, está faltando para a Ducati essa vitória. Com certeza eles vão com tudo querendo essa vitória para tirar isso aí, né, pô. É a equipe que está dominando, mas não ganha em uma das pistas mais tradicionais do calendário. Para eles, com certeza, é um fim de semana importante e para os espanhóis também é um grande fim de semana. Destaque para três deles, o Fausto já mencionou dois, né, Martin, líder do campeonato, Mark Marques, que chega querendo a vitória e se essa primeira vitória dele com a Ducati vier em casa, tem um sabor duplamente especial. E o terceiro é o Pedro Acosta, que vem aí de duas etapas um pouco mais apagadas e que quer voltar a se colocar nessa coisa. e ele fala assim, ó, Paulo, eu ainda não sumi. Eu ainda sou um novato sensação, eu sou um novato que está pontuando, que vai fazer pódio, que vai buscar vitória. Então, ele precisa ir com tudo nesse fim de semana. É, tentando vencer até o GP na Alemanha para quebrar o recorde de precocidade de vitórias do Mark Marques. Mas, Fausto, você reagiu aí quando o Pedro Acosta foi citado e antes tinha mencionado a Aprilha como uma boa concorrente aí na Cataluña, até pelo retrospecto recente, apesar do incidente com o Alex Pargaró que a gente mencionou. Mas você vê, alguma ordem de forças delineada na seguinte forma, Ducati, Aprilha, KTM, ou entre Aprilha e KTM está mais ou menos equilibrado, Fausto? É, pois é, eu acho que a ordem foi a que você falou, Carlos, mas assim, o fator Pedro Acosta faz toda a diferença, né? O Acosta vai correr em casa também, né? Quer vencer, esteve próximo da vitória. Disse que tinha moto para vencer lá na etapa passada na França. Não venceu porque se empolgou, acho que foi novato, 19 anos, novato. Então, acho que o Acosta tem condição de chegar no pódio e eu acho que o Acosta e o Marques vão vencer este ano pelo menos um grande prêmio. E a gente tem os asiáticos, né? Tivemos a Yamaha que testou em Mudiello, né? Semana passada. E testou a Yamaha, a Honda e a Aprilha. A Aprilha com o Salvadori, porque eles não têm as concessões de Honda e Yamaha. O mais rápido foi o Rins de Yamaha, né? Mas a possibilidade de Yamaha e Honda, eu acho que foi o Martim que venceu a sua prova de 2022, tem dúvida. Mas pode ter sido o Quartararo, que foi campeão em 2021 e em 2022, chegou a liderar o campeonato até a Alemanha e depois despencou. Mas em relação à Honda, a situação é ainda mais difícil. A Honda tinha dois dias de teste, só testou um dia. Não dá para entender, né? E até o Crunchyroll testou pela Yamaha e a Honda, cara, está num momento muito ruim. O Luca Marini, no ano passado, tem um comparativo do Marini de 2023, tinha 80 e tantos pontos e agora tem zero pontos. E mais, dos cinco grandes prêmios, dez corridas, ele completou nove. Então, não é uma questão de queda, é uma questão de que a moto não vai. E quando a moto não vai, o piloto, se tira a mão, né? Ontem eu fiz uma entrevista excelente com o Nico Ferreira direto de Montmeló, que ele estava lá, teve o Junior GP, a equipe do Edu Perales ganhou as duas na moto 2. O Perales, que tem piloto chinês, piloto japonês, o piloto espanhol, o Dani Munhoz, que vai correr na Cataluña, venceu as duas na moto 2. E a situação é que ele diz que o Marini falou que já tirou a mão, que não tem o que fazer. Ele não vai se matar, não vai se arriscar uma lesão na moto, que não vai, que ele não tem confiança na moto, nem o Mir, muito menos, que teve no pódio, naquela situação do Espargaró. E, pô, e o Braden nem foi testar. Não vai testar, não dá pra entender, né? Então, a situação da Honda é muito difícil, é a última nos construtores. Mas, com esse desenvolvimento de concessões, eles esperam. E vai ter teste em Mugelo também. Em Mugelo, em Momenó, não vai ter teste, mas em Mugelo vai ter um teste na segunda-feira. Honda e Yamaha na pista, mais uma vez, em busca dos tempos perdidos. É interessante o falso apontar isso, né? Porque a gente fala muito da crise das montadoras asiáticas, né? Honda e Yamaha estão sofrendo na moto 2. Mas tem uma questão muito importante. Elas estão agindo de formas completamente diferentes. A Yamaha tá indo atrás. A Yamaha tá contratando, tá renovando com o Quartararo, tá fazendo investimento. O próprio Quartararo falou que na França ele teve uma moto competitiva pela primeira vez no ano. Exato. A Honda, a impressão que dá é que sentaram em cima do próprio rabo e estão esperando que aconteça milagrosamente essa melhora. E o piloto de referência tem sido o Zarco. É. Pensa assim, o Marx, ele pediu uma única coisa pra Honda quando ele tava negociando se ficaria, se iria pra Ducati. Ele falou, façam mudanças, tragam pessoas de fora. Façam mudanças. Vamos trocar essa estrutura interna. O que a Marra fez contratando o Max Bartolini, por exemplo. Exato. A Honda demite um... Se eu não me engano, era o diretor técnico que foi demitido no final do ano passado. E ao invés de eles trazerem alguém de fora, que era a única coisa que o Marx tinha pedido pra mudar um pouco da mentalidade que tinha ali dentro, não. Eles fazem uma promoção interna. E você vê a questão dos testes, etc. A Honda não evolui. A Honda entrou num buraco que eles mesmos não estão se esforçando em sair. Se a Yamaha, a gente pode projetar que talvez 2027 seja um ponto de virada muito bom. Pra Honda, se o negócio começar a demorar, a gente vai ficar numa dúvida. Pode ser que eles comecem em 2027 na mesma draga que eles são hoje. É. E também a Honda carecendo de um piloto líder como era o Marx, né. Por mais experiente que seja o Zarco, o Mir campeão do mundo, mas Nakagami não é o cara que vai liderar esse projeto. E a gente tem visto o Luca Marini sofrer como o Fausto destacou. Na Yamaha, apesar de ter só dois pilotos, né, e aliás, esse é o nosso próximo tema, a possibilidade da marca japonesa ter mais motos no ano que vem, mas o Rins, embora ainda esteja um pouco capengando, o Quartararo vai lá e consegue, de fato, se consolidar como líder e é o cara que tá ali pro futuro, né, Fausto? Isso não se vê na Honda. É verdade. A Honda falta material humano, né. Falta moto e falta piloto. Aí é difícil, né, a gente sabe que o Marini meio que abriu mão, né, o Mir tá tentando o possível, mas o Mir é o piloto que foi campeão com uma vitória numa temporada totalmente fora do ponto, né, fora da casinha, por conta da pandemia, 2020, corridas repetidas, ele só tem uma vitória na carreira e foi campeão. O Rins tem muito mais vitórias do que ele, inclusive vitórias espetaculares, né, e fechou o ano muito bem. Inclusive de Honda, né. Eu esperava uma adaptação mais rápida do Rins à Yamaha, uma vez que ele vinha de uma moto próxima da Yamaha, mas ele diz que a Suzuki é melhor que a Yamaha, Suzuki 2022, né, mas a Honda tá completamente perdida e essa consagração da Ducati, eu acho que ela vem de antes de 2022, porque desde 2017 com o Dovizioso, 2018 com o Dovizioso e o Lourenço, eles foram campeões de marca, se não foram em 2017, foram a partir de 2018 e quem fazia diferença era o Mark Marques. Não tem mais Mark Marques, acabou a situação da Honda, ficou muito dependente de um piloto só, o piloto se lesionou, mas eu acho que a coisa na Honda começaria por demitir o Alberto Puig, é o Alberto Puig, como eles chamam na Espanha, que porra, só dá fora, só dá bola fora, sabe? Então, isso é importante. Eles trouxeram o chefe mecânico da Suzuki, que faz uma cara de desânimo, que já fazia na Suzuki e agora faz muito mais. E a equipe satélite da Yamaha, cada dia é uma coisa, cada dia é uma notícia diferente. Há para a Marques que tem a cláusula do contrato, que eles podem unilateralmente renovar por mais dois anos, ainda que a Ducati não queira, só que eles estão sendo seduzidos por uma proposta grande da Yamaha, que também está procurando alternativamente seduzir a Grecine, especialmente a VR46. Nessa conversa que nós tivemos ontem, o Ferreira, que é piloto, tem uma escola de pilotagem, trabalha para a KTM, está lá nos bastidores, cravou. A VR46 vai ser a Yamaha em 2025. Ele cravou, não tenho essa certeza, mas o vínculo é imenso e, no mínimo, o Valentino Rossi vai negociar muito vantajosamente, ou seja, uma moto do ano para o ano que vem, se continuar na Ducati. Ou pode ir para a Yamaha, como a Grecine também e como a própria Pramac também, porque a Yamaha está pondo recursos na mesa que a Ducati não quer pôr, porque a Ducati quer pagar, vai pagar 300 mil euros para o Aldeguer e ele não sabe para onde vai. Para a equipe de fábrica, ele não vai. E não vai ter uma moto 25, vai ter uma moto 24 e vai receber 300 mil euros por temporada, enquanto o Quartararo, fala-se que está recebendo 10 milhões de euros. Olha a diferença de um salário para o outro. O Fausto já encaminhou a conversa para o rumo que eu queria levar, porque a situação da Pramac é decisiva no mercado de equipes, de marcas também, a julgar pelo que a Yamaha tem tentado fazer, e de pilotos. Nesse sentido, o Aldeguer com a política salarial nova da Ducati é um aspecto importante, mas principalmente o Mark Marques também. É, porque, querendo ou não, a gente está falando da atual equipe campeã mundial de equipes. Quem levou o título no ano passado foi a Pramac, não foi a Ducati. Então, é um player importantíssimo no mercado. É uma questão que tem que ser considerada. E eu acho que o fator Mark Marques pode ser o peso para fazer a Pramac renovar com a Ducati. E eu acho que, na verdade, a Pramac ficar com a Ducati pode ser, talvez, até o fim da dor de cabeça da Ducati. Porque perder o Martin também é ruim para a Ducati. Perder o Martin como potencial campeão do mundo. Exatamente. É uma situação meio feia você perder o campeão do mundo. E o Marques, apesar de ele falar, tipo, ah, eu quero uma equipe de fábrica, eu acho que numa negociação, virar para o Marques e falar, assim, ó, a gente dá uma moto do ano com todo o apoio da fábrica, ele aceita, talvez, uma vaga na Pramac. Ele já sinalizou isso, né? Porque em Jerez, ele fala claramente que a Pramac é boa, mas não é uma equipe de fábrica. Em Le Mans, ele fala, quero uma moto atualizada, a última versão, independentemente de qual cor essa moto tem. Exato. Já é uma mudança de discurso. É uma sinalização e eu acho que é uma ótima solução para o fim das dores de cabeça do Ducati. Porque o Martin já falou, na Pramac eu não fico, eu quero uma vaga na fábrica. E o Marques agora está dando esses sinais. E se a Ducati sinaliza para o Marques, você vai ter o mesmo pé de igualdade do Peco e do Martin, a mesma moto, atualizações, etc. Eu acho que o Marques aceita. E aí, põe-se o fim numa grande interrogação do mercado de pilotos. E a outra interrogação que fica é, quem vai para a Yamaha? Eu estou com o Fausto. Eu aposto ainda na VR46 por toda a ligação histórica que o Rossi tem com a Yamaha. E eu acho que a Grecine, ela está bem com a Ducati. Já são dois anos aí de acumulando bons resultados. Agora com o Marques mais ainda. Eu acho que não faria muito sentido hoje a Grecine entrar para ser satélite da Yamaha. A VR, para mim, faz muito sentido nessa negociação. Fausto, eu queria um pouco da sua visão também, porque o que se sabe, pelo menos, é que a VR46 está também tentando aumentar o poder de barganha no sentido de ou ter a Ducati atualizada, ou, caso não tenha a Ducati atualizada, você tem a opção da Yamaha até, pelo vínculo que o Gui mencionou, do Valentino Rossi com a Yamaha. Na outra ponta, a Grecine já foi mencionada e a Pramac pode ser a solução também dos, digamos, arranjos financeiros de Mark Marques, uma vez que uma ida dele para a Ducati oficial implicaria em quebra de acordos de patrocínio pessoais, como da Red Bull, por exemplo, porque a Ducati oficial de fábrica tem o patrocínio da Monster. Então, o negócio está complexo, mas tem alguns cenários aí em que as equipes, pilotos, enfim, podem trabalhar, né, Fausto? Pois é, assim, eu concordo completamente com o Guilherme quando ele fala que o eixo de todo esse dominó é o Mark Marques, não é o Martim, é o Mark, tá? O Martim está liderando o campeonato e tal, tem boa chance de ser campeão, teve boa chance de ser campeão ano passado, levou o título para a última etapa, né, e está liderando, está na melhor fase da carreira dele, tem boa chance de ser campeão, é o mais veloz, indiscutivelmente, é o mais veloz na pista, uma pista onde o Bahia, no ano passado, sofreu aquele acidente gravíssimo, né, que se não fosse o Baixanin ter derrubado uma meia dúzia, ia ser muito mais sério, né, e felizmente não foi tão grave assim, o Brad Binder passou por cima das pernas do Bahia, e aí está voltando nessa pista, não sei, ele já superou esse bloqueio, já fez pódio na corrida seguinte, mas é sempre uma situação de risco. Acho que o Mark Marques quer a vaga do Baixanin, quer. Aí ele falou que queria, aí a Pramaque, não, mas a gente dá uma 25. Sim, mas eu quero uma equipe de fábrica, eu quero uma equipe de fábrica. Aí corta a Pramaque, né, então, e ele ameaça veladamente, que se o Martim for para a equipe de fábrica, para onde ele vai? Para a KTM, ele vai para a KTM, a equipe KTM. Porra, nessa altura, porra, nego, ele rebaixa o Binder para Gasgaz, equipe KTM com a Costa e Marques. Porra, doideira completa, né? O problema, como o Guilherme falou, e você também, Carlos, é o salário. A Ducati, como tem a melhor moto, não quer pagar o melhor salário. Quem paga o melhor salário, em geral, é quem não tem a melhor moto. Então, o Marques poderia ficar na Grecine muito bem, porque a Grecine, nessa confusão, se a Pramaque sair e tal, pode receber uma moto 25, e ele ficaria com uma 25, e o Alex com uma 24, ele ficaria com o irmão dele na equipe da Viúva. Porra, maravilha, ele está feliz, você vê que ele está feliz. Olha o que ele fez, as danças que ele tem feito. Não ganhou, quando ganhar, vai tirar a roupa, sabe? Se ele ganha na Cataluña, ele tira a roupa, bicho. Não é sacanagem, não, acho que tira. Mas o problema é o salário. O problema é que a Red Bull paga uma fortuna para ele, é que ele vai ter que abrir mão, ele vai ter que abrir mão indo para a Ducati oficial. Ele até abre mão, porque ele quer essa vaga, ele quer a melhor moto, ele quer dar um couro no banhar, ele quer dar um couro no italiano, ele quer igualar o Valentino Rossi e ultrapassar, eu acho. O pessoal, acho que ele quer ultrapassar o Valentino, quer chegar aos 10 títulos e parar. Eu acho que é isso que ele quer, e pode chegar. Pode chegar, tem chance de chegar, especialmente com a melhor moto. A Pramaque, eu não sei se ele vai aceitar, cara, porque ele já falou que não quer. Aí depois ele fala, não, pode ser de qualquer cor, deixa que seja uma moto do ano, uma moto de fábrica. Mas não é de fábrica. Foi o que o Banhaia falou no ano passado. Na coletiva. E a coletiva vai ser boa, hein? A gente vai ter duas coletivas, a primeira são os três primeiros do campeonato, que são Martim, Banhaia e Marques. E a segunda coletiva tem uma costa. Então, a costa, Alice Pargaró, acho que é o Vinhales. É a segunda coletiva de quinta-feira. Então, porra, o Banhaia, no ano passado, numa dessas coletivas que são protocolares, mas os jornalistas têm oportunidade de perguntar, de botar contra a parede e colocam, o Banhaia, numa dessas perguntas de jornalista, de moto jornalista, falou, Ah, eu não sinto tão ameaçado pelo Martim, porque qualquer coisa a gente fecha a torneira dele. Porra, não devia ter falado. Porra, e assim, mas falou. Falou numa entrevista oficial. Então, se ele fala isso numa entrevista oficial, imagina que ele não fala nos bastidores. E respondem para ele, não pode deixar, vamos fechar. Porque não interessa para a patrocinadora principal do Cate, a empresa de computadores chinesa, que a Pramac, que é uma empresa de geradores de energia, ganhe, não interessa. Então, acho difícil o Mark Marques ficar na Pramac, ir para a Pramac. Para ir para a Pramac, ele vai resolver o problema salarial, de alguma forma, com os patrocinadores adicionais que ele tem, e ficar na Grecine, com uma moto do ano. E aí, o Martim iria para a Pramac, abriria uma vaga na Pramac muito boa, que tem muitos pretendentes também. Acho que o Franco Morbiere, infelizmente, só se fizer uma daqui para frente, foi formidável. Vai ficar a pé no final do ano. E a gente tem todos esses desdobramentos a partir do que decidirem Ducati e Mark Marques. Ducati para Mark, Mark Marques, Grecine, VR46. O grupo Ducati que domina as pistas. E a gente vai ter essa resposta muito em breve, porque o Dalinha falou, em respeito aos pilotos, a gente vai decidir até Mugello. Mugello, quando é? 2 de junho. Então, essa corrida da Cataluña ainda tem esse aspecto. É uma corrida pelo campeonato, é uma corrida pela vaga em 2025. E os espanhóis correndo em casa. E o Acosta querendo atropelar todos eles, não tem nada a ver com essa vaga, não quer saber, vai passar por cima de todo mundo, ou vai tentar. Vejam a complexidade do cenário. E ainda bem que a gente conseguiu bater esse papo na edição de hoje, porque é o timing certo. Depois a gente pode ter algumas atualizações nesse sentido. E aí, Gui, se a gente olha para a corrida, o Acosta não tem nada a ver com isso, é querer passar por cima de todo mundo. Agora, Marques e Jorge Martins com certeza vão querer um bater o outro, enquanto o Peco Banhaia tende a reagir no campeonato. O próprio Marques ficou meio chateado que na última etapa, ele não teve tempo de, de fato, bater de frente com o Martins. Ele fala que a briga dele com o Gianno Antônio atrapalhou ele. Se tivesse acontecido umas duas voltas antes, eu teria brigado pela vitória. E não também ficou um pouco entalado aqui no Marques. Ele quer. Ele quer vencer, e ele quer vencer batendo os dois. Porque a gente já viu isso na última etapa, o Peco falou, a gente debateu aqui, e é fato. Aquela briga final, as últimas voltas em Le Mans, resume o que é a briga pelo título daqui até o fim do ano. O Marques, é que o Martins deu uma disparada na liderança, 38 pontos de vantagem. Mas Marques, Banhaia, e aí a gente tem que colocar o Bastionini também, que apesar de estar meio apagado, está fazendo uma temporada sólida, só três pontos separam os dois. Os três. Bastionini que ficou em quarto, no GP da França. Exato, é que a gente não tem falado muito dele, porque ele está ali. Ele não está vencendo, fazendo brigas espetaculares, mas ele está entregando pontos sólidos esse ano. São três pontos separando três pilotos. É uma briga absurdamente boa, e aí a gente só tem que ver como que o Martins vai controlar. Porque o Martins já está com uma gordura na frente. Ele vai começar a ser mais estratégico, ou ele vai continuar indo com tudo, arriscando inclusive, talvez perder pontos importantes, como foi, por exemplo, a briga Marques e Banhaia em Portimão. Sim. Portimão, que o Banhaia perde 15 pontos importantíssimos. Hoje ele estaria com metade da distância que ele tem do Martins. Acho difícil. Acho difícil. Lembra que ele caiu em direitos, correndo em casa, vai correr em casa de novo. Ele se empolga. O problema do Martins, em geral, é esse. Ele vai, 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 toma um capote, tomara que isso não aconteça, mas vem pontuando a carreira dele. E tem outra coisa. Contra, contra o Martins. O Martins está de GP23, que é uma moto que a entrega foi muito poderosa, muito aguda. O Dalinha já falou, a diferença da 2022 para 2023 é a entrega de potência. Que o Banhaia pediu uma entrega mais forte. Aí o Dalinha deu, o Banhaia, porra, mas ficou muito forte. E aí eles diminuíram essa entrega de potência que gera um desgaste de pneus na 24. Então, quem está de 23? Bezek. Foi rápido, mas cai. A moto 2023, ela desgasta mais pneus pelo fato de ela ser mais poderosa na retomada. Botar mais potência no chão na retomada, isso vai comendo os pneus. E Barcelona, no Meló, ela é uma pista reconhecidamente exigente em relação aos pneus. E, nesse aspecto, Banhaia e Martim e Bastianini, sobretudo o Bastianini, que é muito bom na retomada, como o Pedrosa sempre foi, e desgasta menos pneus do que os outros dois. Então, o Bastianini, nessa corrida, tem uma chance de ganhar na casa do adversário, de andar junto com o Banhaia e o Martim, o Bastianini. E tem o fator Acosta, que também está com a moto de última geração e está andando muito bem. E tem o Binder e o resto da turma mais atrás. Mas esses cinco estão ali na briga. E tem o Viagas e tem as aprilhas. Então, vai ser uma corrida repleta de alternativas, porque ela é importantíssima, é fundamental sobre muitos aspectos. É, vamos ficar de olho, né? E quando a gente cita a KTM, também é uma possível nova casa do Jorge Martins, seria um retorno dele à marca austríaca. A aprilha aí fica sondando o mercado, tentou algo com o Fábio Quartararo, acabou não rolando. Mas está de olho em eventuais sobras. O negócio está bem animado. E quem sabe também, como o Fausto falou, o Marques não fica na Grecine com uma moto atualizada. Ele é uma mudança, né? Da alocação com a Pramac ou a VR46 indo para Yamaha. A gente vai ver tudo isso nos próximos capítulos aí da MotoGP, a começar pelo GP da Cataluña em Barcelona. Mas, não é só de MotoGP que falamos neste programa, meu caro Guilherme. Falamos de muitas coisas, inclusive, temos muitas categorias para falar agora. Vamos começar, então, ainda fora do Brasil, antes da gente entrar nas categorias nacionais, nos eventos aqui do Brasil. Vamos começar falando de Mundial de Motocross, MXGP, que teve a etapa da França, Saint-Jean d'Angeli. E olha, foi uma etapa movimentada lá na França. Tim Geiser foi o vencedor geral, venceu uma das provas e ele também lidera o campeonato. São 348 pontos contra 343 de Jorge Prado. Então, disputa apertadíssima no Mundial de Motocross. E falando rapidinho sobre MX2, tivemos ali um domínio de Lucas Keanen, que já vinha na outra etapa também bastante dominante e com isso ele se aproxima um pouco aí dos líderes. Kei DeWolf ainda lidera 342 pontos contra 290 de Simon Langenfelder e o Keanen agora com 283 vindo aí de 3 vitórias consecutivas nas últimas 4 provas. E a próxima etapa do MXGP vai ser já no... Não, pula essa semana na outra 2 de junho etapa da Alemanha e eu não me arrisco a falar o nome do lugar porque não é fácil. Vamos deixar pro Fausto. É. É, em Teichenthal. Aí, ó. Acho que é em Teichenthal. Acho que se pronuncia assim. Essa corrida em Sanjana da Angelia é uma corrida também tradicional. Eu tive a felicidade de estar lá no Motocross da Nações em 2000 com a equipe brasileira. A pista é casca grossa cheia de pedra e estava enlameada. Estava enlameada. E foram corridas épicas. Só essa etapa de Sanjana da Angelia já dava muitas histórias. E... Começando pela MX2 tivemos o Lucas Keanen andando muito bem, né? E venceu as duas. E são dois... Essa história também é maneira motociclista, né, meu amigo? O Lucas é irmão do Sacha. Os dois são belgas, tem 18 anos. Os dois andam no Mundial, e o Sacha anda pra cacete, o Sacha anda de KTM e o Lucas anda de Uskivarmi. E o Lucas está indo muito bem, na etapa passada ele já foi muito bem, ganhou, e o Sacha estava ali, tomou o capote, como tomou o capote o DeWolf, o Adamo, defendendo o título também, e o Lucas Keanen agora assumiu acho que a terceira posição, o líder continua sendo o Kei DeWolf, e o holandês anda muito bem, colega do Lucas na Uskivarmi, e o Marfão pega feroz, espetacular, e na MXGP 450 foi uma doideira total, porque o Romain Febre, que é um veterano, 32 anos, os caras tem 18 na MXGP, o Febre tem 32, foi bicampeão do mundo em 2014 na MXGP, 2015 na MXGP, 450, e o Romain Febre não vence há muito tempo, Itadi Kawasaki, pum, largou as duas na ponta, molhado, empossou, parará, papapá, papapá, o Geiser, cara, o Geiser tem uma história espetacular, assim, assim, ele, são três irmãos, o pai era piloto de motocross, todos os filhos eram pilotos de motocross, são dois deles, o terceiro, que era o Nets, foi entrar na pista com uma mini moto, e o pai dele, ele entrou no sentido errado da pista, e o pai dele vinha numa volta rápida, e caiu em cima do filho, e matou o filho, aos três anos, e o, porra, a tragédia é grega, né, bicho, a tragédia é grega, e o, e o, e a família não parou de correr, e o, e o, o Tim Geiser, que é pentacampeão mundial, tem 26, não sei se 27 ou 26 anos, é pentacampeão mundial, e usa o 243, é o Tigre, é 243, ele é, é, estoniano, né, estoniano, é estoliano, esloveno, acho que é estoniano, é, ele usa o 243, que é a data do nascimento, do irmão dele falecido, então, porra, bicho, eu já tenho minha simpatia, só por essa história, que é uma história, assim, marcante, e triste, né, a gente perdeu, um piloto nesse fim de semana, no sábado, o Luiz Henrique Dutra, o meu amigo careca, lá de Nova Friburgo, no encontro de veteranos, de motocross, não sei o que aconteceu exatamente, não estava lá, mas, foi uma imensa perda, a gente perdeu, o Ramon Macaia, na semana passada, também, um piloto de grande expressão, na velocidade, então, acidentes acontecem, a pé, de moto, dentro de casa, mas, numa competição, eles acontecem com mais frequência, aí, o Febre, aí, o Geiser, querendo pegar, o Herles, anda pra cacete também, estava molhado, aí, o Herles, acho que o Herles ganhou uma bateria, ganhou a segunda bateria, e o Febre, acho que ganhou a primeira bateria, deixa eu, deixa eu, o Febre ganhou, a corrida 1, e o, 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 o Febre, chegou em segundo, o Herles ganhou a corrida 1, e foi mal na corrida 2, e o Febre foi bem, fez segundo na corrida 2, e, o resultado daria, a vitória, na soma da classificação geral, para o Romain Febre, na França, ele francês, na pista, famosa da França, então, os caras fizeram o maior carnaval, cara, a gente, nessa pista, a delegação brasileira, quando entrou no desfile, os caras gritavam assim, tos errou, tos errou, porque a gente tinha perdido a Copa, né, pra eles, cara, então, eles estavam empolgadíssimos com o futebol, e tiveram empolgadíssimos ontem, até que, houve uma polêmica imensa, porque o Geiser tinha chegado em sexto, mas, os pilotos que chegaram em quinto, e quarto, que foi o Hogman e o Seward, perderam posições, por uma bandeira amarela, no salto da chegada, que tinha uma imensa placa de patrocínio, e o bandeirinha estava depois da placa de patrocínio, e tinha um poção, na entrada do salto da chegada, e tinha um piloto caído nesse salto, que era um duplo, agora, a pista de lá é praticamente a mesma de 20 anos, mas, com obstáculos de moto supercrói, supercrói, duplos, triplos e tal, mas a pista é maravilhosa, aí, o, 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 bandeirinha, deu a bandeira, quando eu vi a bandeira, depois da placa de propaganda, num salto com a poça antes, como é que você vai ver a bandeira? Num fio, e aí, não sei porquê, o Geiser, os dois pilotos que foram penalizados, o Silvio e o Rogan, o Geiser, subiu para a quarta colocação, e venceu o GP por um ponto, quando já tinha o entregue, o troféu de primeira colocada, uma festa, porra, o francês é fissurado em motocross, em motocicleta, teve toda a festa, e nessa reclassificação, depois da entrega dos prêmios, o febre perdeu para o Geiser, que, de quebra, assumiu a liderança do campeonato, por quê? Porque o Prado, nas duas corridas, o Prado, a gente já viu, nós conversamos aqui, o Guilherme e o Carlos, não gostam de pista molhada, está cinco pontos atrás, do Geiser, que reassumiu a liderança do campeonato, e o Geiser tem toda uma história, e está na briga pelo título, assim como o Prado, então é o seguinte, em Tauchenthal, se chover, não vai dar Prado, se for seco, vai dar Prado, vamos ver, vamos ver lá, daqui acho que duas semanas. É isso aí, minha gente, agora vamos trocar então, vamos vir para o Brasil, falar um pouco de brasileiro de motocross, que fez a quarta etapa da temporada 2024, lá em Palmas, no Tocantins, trazendo aí os resultados gerais, na MX1, Stefano Rubini foi o grande vencedor, com Paulo Alberto em segundo, Harry Kolas em terceiro, na MX2, deu Vitor Borba, com Bete Burso em segundo, e Marcelinho Leodorico em terceiro, trazendo aí a classificação da MX1, Rubini lidera com 191 pontos, e a briga do P2 e do P3 está boa, Paulo Alberto, 165 contra 164 de Fábio Santos, só um ponto separando os dois ali. E a próxima etapa do Brasileiro de motocross, na verdade, é uma rodada dupla, a quarta, desculpa, quinta e sexta etapas, em Interlagos, dia 7 e 9 de junho, durante o Festival Duas Rodas. O Fausto, brasileiro com o protagonismo dos estrangeiros também. Sim, pode todo estrangeiro, o Rubini, francês, da Honda, venceu, na segunda colocação, Paulo Alberto, multicampeão português, com a Yamaha, e na terceira posição, o Kolas, que corre de KTM, e é piloto da Estônia, da Estônia, ele está cheio de estrangeiro aqui, mas é muito bom, foi o que a gente já falou aqui outro dia, quanto mais estrangeiro vier, mais os brasileiros aprendem, e mais os brasileiros se aproximam. Na MX2, tivemos a vitória do Vitor Borba, da Honda, na segunda colocação, o Beti Bursio, também da Honda, e na terceira posição, o Marcelo Leodorico, da Yamaha. Próxima etapa, essa etapa foi em Palmas, no Tocantins, e a gente vinha de uma etapa em Campo Grande, no Manto Grosso, e agora a gente vai para o tempo, o tempo do motociclismo, o tempo do esporte a motor, que é a Interlagos, onde a Honda correu pela primeira vez, fora do Japão, onde a Yamaha tem uma grande história com as suas copas, e até hoje, continuam correndo, categorias esportivas lá, e a gente tem, felizmente, o retorno da pista da Curva do Sol, do motociclismo, onde eu já corri na época que eu corri, recebendo duas etapas do brasileiro, e também o latino-americano, de YZ 125 Blue Crew Cup, pilotos de vários países competindo, lá na pista de Interlagos, que é aqui no quintal da casa de vocês, que moram na cidade grande, e eu vou fazer uma força imensa para estar lá, porque para mim é menos longe do que Palmas e Campo Grande. Tem que marcar a presença, estaremos lá, aliás. Isso aí. E, bom, vamos para a próxima pauta, porque também temos uma série de entrevistas para passar aqui, Guilherme. Temos participações especiais aqui no PodioCast, a gente está falando do Rally Minas Brasil, que foi realizado nesse fim de semana, e olha, um grande fim de semana lá em Minas Gerais, vamos falar de vitórias. vencedor na classe Moto 1 e na geral, Adriano Metier, e na Moto 2, quem venceu foi Gabriel Soares, e agora a gente vai trazer algumas entrevistas para vocês, vamos começar com o vencedor geral do Rally Minas Brasil, Adriano Metier. Fala, galera do PodioCast, estamos aqui em Araxá, depois do Rally Minas Brasil, consegui a vitória, o Gabriel também na Moto 2, foi um final de semana muito bom para a equipe Yamaha EMS, agradecer a equipe, agradecer a todo mundo que trabalhou, fez um trabalho muito bom, para conseguir essa conquista, agora é focar para daqui a um mês no Rally de Jalapão, tentar mais um título. É isso aí, minha gente, essa foi a entrevista do Adriano, agora a gente vai para o Gabriel Brunin, que foi segundo colocado na Moto 2. Fala, galera do PodioCast, pronto o Gabriel Brunin aqui, finalizamos os três dias de corrida em Araxá, uma corrida muito rápida, dificultosa, com um pouco de navegação, consegui a vitória na Moto 2, e quarto na geral, foi um bom resultado, agora a gente tem o Jalapão, as areias temidas, e vamos com tudo. Prop! É isso aí, para fechar tem mais uma entrevista aqui para vocês, do Ricardo Martins, que foi quarto colocado na Moto 1. Fala, galera da PodioCast, mais um Rally completado aqui pela nossa equipe, tudo bacana, aqui no Rally Minas Brasil, o Adrian Vitória na Moto 1, o Gabriel Vitória na Moto 2, eu fiquei em quarto na Moto 1, eu acho que foi um bom Rally, conseguimos ir muito bem, e é isso aí, agora o próximo é o Jalapão, e vamos para cima. Ó! Bom, ouvimos os nossos convidados especiais aqui no PodioCast, Fausto, vou passar a bola para você arrematar por aí. Eu queria parabenizar o Adrian, o Gabriel, e também o Ricardo pela colocação, e o Luciano Gomes, de Santa Catarina, que venceu na categoria Moto Over, para pilotos, com acima de 40 anos, e está sempre pontificando também com o Yamaha, parabéns para eles, liderança ampla da Yamaha, no Campeonato Brasileiro de Rally, que agora vai enfrentar o deserto do Jalapão, que é o Bicho Papão, já estiveram no Jalapão? Eu já estive lá, já tolei lá, já escureceu, eu fiquei lá, eu estou lá, o Jalapão é inóspito, para dizer o mínimo, e a gente tem no Fora da Estrada também, abertura da temporada do Arena Cross Brasil, 26ª temporada do Arena Cross, esse formato compacto do Supercross, em Caraguatatuba mais uma vez, e a Yamaha vai para a pista, com o campeão, o pentacampeão, e atual campeão reinante, o Paulo Alberto, de Portugal, de YZ450F, mandando ver lá, e aliás, valeu rapaziada, pelo Brap, no final, é internacional. É isso aí, é sempre, para marcar a assinatura aí, né Guilherme? E aqui, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Podcast, hoje o negócio rendeu, é isso aí, fiquem ligados, porque semana que vem, a gente vai falar muito sobre o GP da Cataluña, e com expectativa, vai que temos alguma movimentação de mercado de pilotos, até mercado de equipe, nunca se sabe. É, GP da Cataluña, festival pela frente aí também, temos muitas coisas a abordar aqui nas próximas edições, meu caro Falso Macieiro, um abraço. Um abraço, Carlos, um abraço, Guilherme, um abraço a todos, só lembrando, os treinos começam na sexta-feira, transmissão ao vivo da SPN4, serão 12 voltas na corrida sprint de sábado na MotoGP, 24 no GP completo, 18 voltas na Moto3, 21 voltas na Moto2, e também 8 voltas, duas corridas de MotoE com o brasileiro Eric Granado, Brasil nas pistas na Moto2 e na MotoE, fiquem ligados na programação, e depois a gente vai conversar, resumir e comentar bastante aqui no podcast. Valeu, rapaziada, aquele abraço, acelera, Brasil! É isso aí, temos, portanto, o convite feito, e reitero aqui as transmissões na SPN com o Fausto, com o Hamilton Rodrigues também, e Diogo Moreira, e o nosso Eric Granado nos representando. Então, galera, confiram, para depois, a gente chegar aqui na segunda-feira e no podcast, debater tudinho. Um abraço para você que nos assistiu, mandem os comentários nas redes sociais, plataformas e tudo mais, e claro, acompanhem a gente nas próximas edições, perdão, e a gente se vê na hora. Tchau, tchau.